Aí, saquei tua estratégia, hein? Entendi, hein? Você viu que eu tava melhorando aí no final do último episódio, começando a jogar direitinho, aí você falou, não, cara, tem que gravar zombies e tal, aí a gente para de gravar, agora depois de um tempão volta, eu tava esfriando a partida. Ah, entendi, deve ser isso aí mesmo. Saquei a tua manha, velho. Pô, mania de tudo, tem que gravar zombies, esquece zombies, ninguém quer mais saber de zombies não, velho. Eu não sei onde fica a sua cabeça que você tava jogando super, mega, ultra bem, meu child, hoje. A última partida, se eu não me engano... Eu não falei isso, eu falei isso, você ouviu eu falando essa frase, assim? Melhor que eu, você também não tava, se eu não me engano, na última partida, foi aquela que você tava... Quando eu falei que eu estava melhorando... Você tava lá, todo fazendo um streakzão na combine, aí no final, te passei no streakzão, vagabundo. Na real, aquilo só me afetou, porque eu estava melhor no final da partida, você estava vindo embalado pra próxima partida, e a gente cortou, foi jogar a FIFA, depois a gente foi jogar zombies, e agora a gente voltou pra esse jogo aqui, pra jogar em breach. Já esfriou, vou jogar mal pra caralho e é culpa sua, é claro. Ué, não, você quis me jogar BO3, na verdade, sabe o que eu queria fazer agora? Sabe o que eu queria estar fazendo agora? Você tá jogando FMzinho. FM de coerrola, amigo, cala essa boca, velho. Entendeu? Futebol Manager, delícia. Mano, já te falei, você tá proibido de jogar jogo que não me enrede, rapaz. Ah, cala sua boca, velho. Porra. Melhor jogo do mundo. Faz série do jogo que eu deixei jogar. Faz série do jogo, cala sua boca. Esse load que não termina nunca, velho. 50% do tempo dessa série é load, mano. Esse teu one de merda, já mandei um pro caralho lá. Ah, quase mandei o segundo, eu fiquei dando o challenge de fazer o quê? Cara, quer, eu quero também. Eu levei um. E o vagabundino morreu agora. E tio, não me encar... Ah, não. Toma, uma facadona. Obrigado, você me salvou, velho. A dona não, coronha dona. Bom, vamos testar finalmente a minha KN com... Silenciator. Mano, ah, não. Foi o primerator. Na hora que eu virar... Aquela porra daquela porta de elevador abrindo e fechando ali sempre me assusta. Eu sempre acho que é alguém... É, eu tô ligado. Também não gosto muito dela. Nossa, esse cara tava com dano de certeza absoluta. Tem um cara em cima, tem um cara em cima. Sextense apitando. Nossa, eu sei. Mas eu tava tentando chegar. Quando eu fui levantar a mira, ele me droppou já. Ah, não. Tranquilovski. Ai, não. Mira ruim. Mira ruim. Era pra eu ter matado esse cara, velho. Caralho, eu não acertei um tiro no cara que eu tava atirando e ainda tomei por trás. Vai tomar no cu, velho. Se irrita. Olha o cara ali, olha o cara ali. Olha essa mira, meu Deus. Ainda bem que você veio aqui, velho. Eu juro que eu acertei dois tiros no cara e não acertei nunca mais nada. Ô, o carinha lá. É um carinha. É, pá. Ai, argentino de merda. Nossa, eu só pego assiste, velho. Olha. O que é isso? Ah, não. Não tem um red glitch. Olha, olha. Que coisa nojenta. O cara parado. Te levei por causa do YY, filhão. Parado, totalmente parado, velho. O poder. Ah, não. Não morreu como? Te levei por causa do YY, filhão. Ah, um cara lá de trás veio me matar, velho. Ota que pariu. Ah, não. Na hora que eu ia atacar a bomba em cima, ó. O time de jogou e demorou a explodir. Deixou o cara me matar, velho. Ui, toma isso aí. O mini tornou um... Tornou um lateral. Tornou um lateral, entendi. Ah, não. É em cima, em cima, em cima, em cima. Otário. Aí tem outro. Glitzão da massa, glitchzão da massa. Surprise da massa. Morreu na massa. Wave da massa. Nossa, todo mundo ali. Você tá muito maçudo, você. E caralho, bateu uma porra no bichinho, um bichinho no meu olho agora, filha da porra. Ai, 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 ai. Ah, mano. Porra, todo mundo resolveu vir pro meio do nada, velho. Não tinha outro glitchzão da massa pra usar. Caralho, dei três city marker naquele cara lá que você matou. Eu não matei, não, filho. Ele caiu. Você não? Então foi outra pessoa. Que eu ganhei assistência. Ah, tomei no cular pro cara de trás, velho. Ai, tomaram furindo. Partidinha de merdinha, hein. Otário. Eu sei que você quer vir. Isso, otário. Ai, não pegou no telhado, mano. Ah, qual é? Parei. Como é que minha mira pulou pro lado assim de repente, velho? É o cara que te matou aqui, velho. Puta que pariu. Como é que a mira pula pro lado de repente, velho? Vai dar a cabeça. Cadê, cadê, cadê? O cara passou. Meu Deus, velho. O que aconteceu com o cara que tava aqui, mano? Ah, não. Tem dois. Ah, meu Deus. Levei os dois. Cagada. Sai daqui, Hayashi. Vai acabar morrendo. Fica parado aí esperando o nego dar a cabeça. Tá certo. O pai já levei os dois. De novo. Opa, é aqui atrás agora. Ah, não. É lá em cima. Ah, levei. Nossa. Ah, não. Eu tava fraca. Fiquei positivo já. Eu tava olhando. Uh, matei. Matei de longe. Ah, dá do ano que ele conseguiu me levar. Essa arma laser, mano. Essa ICR. Vai se fuder. Boa, peguei um... Ah, o cara desceu, velho. Filha da puta. A partir de dentro tá disputada. Tá suada, hein. Mas é nossa, já. Aqui... Tem você aqui. Já foi. Olha aí. Eu ainda acertei um tirinho no cara, hein. Ah, o que você tá fazendo aí paradinho, meu amigo? Tem outro! WTF? Nossa, Six Sense me salvando. Ai, caralho. Eu tô agarrando em quê ali, olha lá. O cara sumiu. Tava agarrando em quê, velho? Acabou. Nossa, olha esse kill. O que que é isso? Esse garoto mata demais, velho. Você não tá ligado. É, eu vou matar demais. Olha essa final kill agora. Você vai ver que coisa linda. Ó. Nós vamos ver. Ô, ouviu o barulho lá? Peraí, peraí, peraí. Erdi. Ó. Dois tiros só na cabeça, garoto. Um tiro só. Que pariu, hein. O cara tava com muito dano já. Eu tava chegando pelo outro lado ali pra pegar os maluquinhos, mano. Tava lendo. Ó a baleia, ó. Vou pegar uma comemoração pro algum especialista que eu uso, velho. Vou fazer uma dancinha no final que você tanto adora. Vou até ver. Vou até ver se eu tenho aí supply drops pra abrir. Ó, fui decente com a minha primeira partida de Kine silenciada. Gostei. Continuarei utilizando nessa vida louca. Vamos ver agora se eu tenho supply drops. Eu devo ter. Eu acho que eu tinha salvo pelo menos 10 supply drops. 10 chaves, no caso, antes. 10 não, você não tinha não. 10 você não tinha não. Não, eu tinha uns 20 e pouco. Daí eu abri um só e sobrou bastante. Sobrou uns 10 e pouco, que é ótimo. Uns 12, 13. Devo ter mais que isso até. Olha lá, tem 27 vagabundo. Vou abrir dois aqui, ó. É comum mesmo, foda-se. Ó, vem em mim. Ó, vem um épicozão. Ó, vem um rápido. Olha lá. Ganhei um gesto. Só que é do room, que eu nunca uso. Pariu, cama um inferno pra manual work. Ninguém quer. Bora, mais um. Mais um, gente. Vem em mim. Eita, vagabundo. Ganhei um adesivo. Olha os grandes. Fá que enfe... Ah, vai se ferrar. Lá que era esse adesivo de merda. Vou até equipar aqui, ó. Pronto, ó. Meu novo player card. É uma caveira e é uma baleia. Mano, eu quero liberar a Razor Back. E agora? Agora é que você tem que esperar muito. Ó, eu tô no 43 ainda, vagabundo. Deixa eu ver que eu liberei pra KNA nada. Ah, você já abriu o outro. Ah, não. Deixa eu continuar. Ah, eu tô com um ponto sobrando aqui na classe da KNA. Vamos botar aqui, ó. Black Cell, claro. Você viu que level 7 e level 5 caíram no nosso time, né? Caíram? Nem vi. Ah, eu vi que caiu esse mapa de bosta aí. Quem merece? Nossa, três máquinas de guerra do outro lado. Beleza. Prepara pro spam de granadeira, fi. Ih, eu só vou morrer pra comeca, apostar. Ih, mexe, eu morro pra essa merda. Puta que pariu. Ah, eu dificilmente morro pra ela. Parece que eu tô de glitchzão da massa, vagabundo. Vou de Manowar agora. Chega de KNA na minha vida. Ah, entendi. Pior que eu acabei de equipar o MLE na KNA. Como se eu nunca usasse... Nossa, eu já tá com o MLE na KNA? Uhum. Ou usa Manowar? Como é que você tá com o MLE na KNA, velho? Porque eu jogo pra caralho. Deve jogar. Por isso que o First Blood é melhor. Eu já fiz as coisas rápido. Ah, eu não fiz o Second Blood. Vai se foder. Ah, traz já? Meu Deus, os teammates são muito ruim. Deixa eu mudar tudo já. Ah, vai tomar no cu que ele me matou também, velho. Deve ter ficado esperando ele vir. É DPP esse otário aí. Ah, eu acho. Já dançou aqui. Já dançou. Sabia que você ia dar cara, meu Gamil. Já dançou o outro. Tem um subindo lá, hein. Peguei o subindo. Peguei o que tem que subir. Pegou o outro. E o cara, traz de mim, traz de mim, traz de mim, traz de mim. Peguei o que pegou você. Peguei o que eu tava trocando com o tiro com o cara lá que você pegou. E o viado dos 600 me avisou e eu não olhei porque eu tava trocando o tiro com o maluco lá. Peguei mais outro. Entrou na casa do meio aí. Ele. Caralho. Nossa, pra que que eu fui dar isso? Nossa, ficou um tiro esse cuzão de merda aí. Uh, foi mais um. Preciso de arma, preciso de arma. Já VK30, é nóis. Ah, já destruí o meu Vant, mano. Não perde tempo mesmo. O arma tem silencer também. Eu te vi subindo pra pedra. Ah, olha como é que esse cara morreu, mano. Me roubaram que era um cara muito duro ali, velho. Esperando que eu tenho um glitchzão da massa, hein, Hayashi. Não vamos perder. Não vamos morrer à toa. Isso, vagabundo. Não falta muito. Concentro. Tem outra aí, tem outra aí, tem outra aí. Onde? Ah, olha ele voando, olha ele voando. Aí, 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 aí. Não, faltavam duas kills, velho, pro meu rap. Ai, eu consegui fugir, consegui fugir. Ai, dei de cara com o cara aqui. Nossa, escapei de uma mente. Matei os dois pra você. Tinha um dois ali, não tinha um só, não. Mas tinha mais um também vindo do fundão, fico esperto. Peguei já, peguei já. Mas eu escapei lindamente. Ah, mano, faltaram um. Ai, ai, caralho, liberou meu especialista. Que cagada, velho. Eu tava com três balas. Isso, morre logo. Morre logo. Ah, eu fico muito puto quando essa granadeira não mata, velho. Uh, glitchzão da massa, glitchzão da massa, vagabundo. Glitchzão da massa é muito bom. Nossa, o cara quase evitou que eu pegasse o perfect. Agora eu vou pegar ele. Ah, não. De Rubinho, vamos Rubinho. Nossa, matei esse cara. Pegar ele com o Rubinho. Meu Deus, esse é muito demais. Ai, mataram o cara. Pariu, tem um cara no meio, na casa do meio. Vai com o Rubinho, ó. Peguei. Não da casa, peguei o que tava no meio, na fonte lá. Eu sabia que tinha um cara lá também. Ah, não peguei esse cara. Eu ouvi ele, mano. Eu vi matando teammate aqui atrás, velho. Porra. Eita, granadeira, granadeira. Fode, 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 fode. Ah, o cara me pegou. Ele avançou demais com essa granadeira. Morre, morre. Ai, não. Ah, mataram. Ah, tinha outro. Meu Deus do céu. Tá todo mundo ali, mano. Uh, assiste, filha da puta. Tinha que me dar skill. Ah, vai se fuder. A gente marquentou agora. Eu só não matei por causa do silenciador. Na moral. Porra, dei muito hitmark num cara ali, velho. Mano, eu tô camperandinho aqui, hein. Nossa, todo mundo ali no lado esquerdo do mapa. Passou já pra casinha. Fico esperto com a tua esquerda aí. Tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Tá ali, camperandinho. Subindo o cara aí. Peguei. Ah, por trás de mim e por trás de tu. Otário. Nossa, eu matou 27. Onde você tá achando tanta gente, seu camper de merda? Jogando pra caralho, vagabundo. Perando, é isso que você tá. Perando. Aí, nego me rouba o kill, é foda, viu? Vira o meu vant, velho. Vai se fuder. Caralho, impossível essa porra, essa granadeira não ter matado o cara, velho. Nossa, dois em cima do tanque, que presente. Que presente lindo. Minha mira tá muito ruim, viado. Nossa, já matou 30. Pegou uma tem 18. Lá vem mais. Nosso time é uma merda, velho. Ah, só peguei um. Só tenho 20 balas, fodeu. Pô, não tem arma ali. Aqui, tem uma, tem uma, tem uma aqui. Olha essa mira, sua seta. Ui, teammate. Ah, eu não consegui acertar um tiro. Deu um cara pra cá. Ele ali. Acabou. 32 barra cedo. Nossa senhora. Agora eu gostei de ver, vagabundo. Isso porque eu perdi um reps. Perdi um reps por duas kills, velho. Que raiva. Campearou muito, né, Abelich? Devo ter camperandado, sim. Ficou triste só que você não assume, campearou. Entendi. Olha o cara lá com a arma douradona, vagabundo. A armadura. A armadura dourada é bonitona. De hero. Ah, ele tem comemoração. Foda-se com a trave-me, anyway. Entendi. Essa foi a segunda partida. Tá valendo. Nosso time tava pesadinho mesmo. Agora eu vou continuar de KN, velho. Tá dando muito certo essa minha KN silenciada. Que delícia. Ela já tá até com um ótimo setup. Você é vergonha da nação, tá usando supresso. Ah, entendi. Pode ser usava Galil com supresso. Eu usava. Galil, melhor arma da história. Ó, liberou coronha, mas nem vou usar. Fica sem. Exodos. Faz tempo que eu não jogo em Exodos. Exodos não é bom pra KN, mas... Tudo bem. Vai virar Argus, vai não? Argus vai, opa-se, vai. Vou até criar uma classezinha com ela. Porra, eu não saio nunca desse level 43, mano. Caralho, velho. É, eu cheguei no 37 já, hein. Nossa, falta 2.400 XP. Eu fiz quase 16.000 de XP nessa partida e não subi, velho. Nossa, eu tô nesse level 43, acho que desde a segunda partida do último episódio, mano. Fazem 4 partidas, eu acho. Eu tô aqui. Mas beleza, né? Se eu upo, anyway. Exodão. Exodos é um bom mapa pra usar Argus. Ótico em geral. Eu vou de Vesperzona da Massa pra treinar um pouco. Eu vou de HVK agora. Vou diferenciar um pouco minha habilidade. Olha só, hein. E tá muito variável nas gameplays. E já tem até Red Dot liberado. Nossa, hein. Você acha que eu jogo com uma arma só? Eu tô upando todas as armas. Até porque o Red Dot pra liberar é difícil, hein. Red Dot só level 2 da arma, fi. Demora. Demora pra caralho. Tô upando, de vento em poupa, todas as armas aqui. Entendi. Ó, 3 Máquinas de Guerra do outro lado de novo. Colmeiazão ficou no nosso time. Tem um... Lanças gravitacionais lá também pra encher o saco. Bom, eu vou de Vesper. A minha camuflagem linda que eu tirei no Supply Drop. Tô aqui em Ghosts. Vai todo mundo por aí mesmo tomar triple kill. Triple kill, filho. E... Olha esse sense bugado. Me indicando que tinha um cara no meu andar e o cara tava embaixo. Ó, já fiz um double lindo aqui. Ridículo, velho. Tava pegando um cara que tava cheio dos voos e aparece outro por baixo. Se o cara não tivesse voando ridiculamente, eu teria pego ele rápido. Ai, meu Deus. Nossa, matei. Vesper for the win. Vamos voltar que o spawn já virou. O litizão da massa já tá loadado. Tense, então mataram. Beleza. Da onde? Da onde? Da onde? Ai, eu não enxerguei esse cara. Ah. Na hora que eu olhei, ele tava subindo. Olha, tá bom que esse cara me matou. Como assim, velho? Olha isso, mano. Com a cuda ainda. Ele me deu três tiros, né, velho? Tava perto o suficiente pra isso. Acabam por aqui. Ó, tem dois lá. Levei um. Ó, ninguém. Olhei, olhei, olhei. Não tinha ninguém. Cadê? Ah, Vesper aqui. Pronto. Agora eu tenho munição. Que isso, velho? Nossa, eu virei acertando no cara e de repente ele tava do lado. Ah, velho. Olha essa SMG deixando o cara com o Lightway embutido, velho. Deu, cara. Tinha um cara aqui. Ah, ele aqui! Nossa, ele levou os dois. E mentira, velho. Só pôr essas SMG com o Lightway embutido. Que o cara anda de um lado pro outro voando. Entendi. O cara que eu não acertei nenhum tiro nele. Opa, te ouvi na direitinha aqui. Ah, não consegui correr. Ui, que Double Kill lindo. Nossa, quase levei o Triple, velho. Mentira. Não ia levar nunca esse Triple. Mas foi um Double Kill lindo. Começado com potencial a partida, já sumiu esse potencial já. Pôr o cara daqui também. Eita porra, beleza essa granadeira. Cai no colo da granadeira. É que ele tacou de novo. Ele tava perto daquela bosta. Nossa, ele levou quatro lá dentro. Inimigo. Deixa eu destruir. Tem que eu enxergar ele, né? Da onde? Ah, olha esse filho da puta que foi esse lá, velho. Pode de ajuda. Bom, destruí pelo menos. Ganhei 125 pontos. O pacote caiu. É impossível destruir essa porra antes do pacote cair, mano. Tem outro Vant no ar, mano. Não consegui enxergar o primeiro. Ah, mano. Para. O cara tá pegando fogo e vem me esfaquear, velho. Vai dar o cu, velho. Ah, mano. O Vant tá invisível pra mim. Ali, porra. Ah, agora ele vai embora. Beleza. Mó tempão de partida à toa. Tá disputada, vagabundo. Voltar a ação. Foi um. Eu tô aqui concentradíssimo. Vê se eu consigo me recuperar, que meu cadê tá porco. Ah, não. Esse cara não sabia. Eu peguei esse. Uso o glitchzão da massa. Ah, você acha que você ia fazer de novo isso comigo, meu amigo? Vem, 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 vem. Pegou? Pegou esse cara? Ah, tem outro. Eu não sei quem é que tá aí. Ah, você tá embaixo? Você tá em cima, quer dizer? Em cima. Ah, velho. Eu já tava cheio de dano. Otário. Tinha como ter pego aquele cara. Hellstorm rápido. Ó, o Triple no Hellstorm. Ah, vou pegar um só. Vai se foder. É o Triple. Ah, não, não, não. Que mentira que eu não matei esse cara, velho. Tava de Vesper também. Aí é foda, velho. Eu cheguei ali igual um avoado. Atirando pra todo o quadrilado. Ah, tá bom. Pra ver numa pilastra, velho. Otário. Tão vindo aqui. Tão vindo aqui. Otário. Ah, olha de cara a granadeira. Puta que pareça a granadeira. Só eu não mato com essa granadeira, né? Vai aonde, meu amigo? Muita pressinha na vida. Mas você... Mas você... Pô, tô fazendo um altos headshots aqui com a Vesper. Só numa RTG que tá difícil o negócio. Ouço os passos. Ah, vem um filha da puta. Nossa, tá todo mundo com 19 kills no time. É o cara, mano. Ah, ele subiu. Ah, vai se foder. Não, o cara fez mais dois. Pô. Nossa, foi pro caralho. No final aqui, eu fiquei rodeando uma área ali que nem um louco atrás das bolinhas. Quando eu chegava, eu já não tava mais lá. Nossa, Fast Mag salvou esse cara, hein? Ia matar, não. Ah, mas o maluco dos lados nem tinha levantado a arma ainda também. Ah, não. Mas ele ia estar no meio do reload, velho. Se ele não fizesse... Você ia matar o cara antes. Ah, antes acho que não. Acho que ele matava antes de eu matar ele. Deu? Mano, eu tô puto com essa porra desse meu playcard aí que sumiu o tubarão. É só você ir lá trocar, velho. Mas por que que sumiu? Ninguém mandou trocar. Essa porra abusada foi trocando as cores dos outros, velho. Eu sei que eu subi de level finalmente. E certamente o meu KD subiu nesse episódio. Porque eu joguei bem as três partidas. Então, acredito que a coisa tenha andado pra frente. A positiva eu fiquei, mas eu não sei se subir nada não, hein? Chego no 1.60 pelo menos. Tô nessa casa do 1.50 e pouco há muito tempo já. Tava 1.58 no último episódio, né? Então, é, tem que ter subido 0.02. Acho que é possível. Eu joguei muito bem as duas últimas agora. A primeira, a segunda foi 5.26. Olha, subi, rapaz. Nossa! Subi 0.03, vagabundo. 1.61. Eu tô com 0.99. É quase positivo. Eita porra, será que é na próxima? Tá só evoluindo. É, no próximo episódio eu tô positivo, garoto. Tô positivo já. Vamos ver. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.